Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e eu já começo o episódio me dando um puxão de orelha, por que eu estou me dando um puxão de orelha? Por vários motivos, o primeiro é porque eu esqueci de ligar a bomba aqui na eletricidade, então vamos fazer isso agora Vamos ligar essa bomba aqui na eletricidade O segundo é que eu não fiz a automação de saída disso aqui, senão ele vai ficar puxando gramas e gramas porque aqui vai entrar de 1 em 1 kg de oxigênio, então não faz sentido isso aqui ficar ligado Ah, já tinha até os fiozinhos ali Então eu tenho que fazer aquela automação que eu sempre faço aqui para não ficar puxando gramas de líquido utilizando a memória disparada com dois sensores hídricos Certo, abre aqui Vamos lá acelerar já o jogo aqui, que está muito devagar E o terceiro e o mais importante de todos Ah tá, eu também esqueci, aqui eu não deveria ter feito com um só de altura eu deveria ter feito com dois Isso aqui está me dando um problema que é esse aqui A água está encostando no gel visco Tem que secar aqui, senão vai entrar material errado Vai ser uma zona só isso aqui Seca ali em cima, aí seca tudo Agora vamos secar esse Não, não, pera aí Aqui não, aqui não Quase que eu fiz besteira Eu vou subir essa porta mais um Só desse lado de cá só Eu vou subir ela mais um Desse lado de cá não precisa não É só para o líquido O segundo líquido Que vai cair aqui em cima Que vai ser a água Não encostar no gel visco Para não ter esse problema aqui De ficar escapando o gel visco Bom, você está preso aí Então você vai ter que desconstruir aí Faz a outra porta aqui e pronto Aí aqui eu resolvo esse problema E agora o mais importante de todos O que eu sempre falo para vocês E acabei eu fazendo Cometendo esse erro Dois elementos não ocupam o mesmo lugar no espaço No One isso é regra básica também Só que Se tiver Dois elementos Que sejam diferentes Do terceiro elemento Que está chegando Ele simplesmente é deletado Então aqui eu tenho Super resfriador aqui embaixo E aqui em cima eu tenho Gás cloro O que vai acontecer Quando eu começar a puxar O oxigênio líquido Para cá Para essa saída aqui Um dos três vai começar A ser deletado Tá? Então ou o oxigênio líquido Vai ser deletado Ou o super resfriador Ou o gás cloro Como que eu tenho Menor quantidade É o super resfriador Eu tenho só 36 kg aqui Ele vai ser o primeiro A desaparecer Tá? Então aqui é um erro gigantesco Deixar aqui Não deixar aqui no vácuo Tá? Isso aqui deveria estar em vácuo Então eu vou ter que fazer aqui Uma bomba Só para tirar Na verdade eu vou fazer duas Para puxar rápido Na verdade eu acho Que eu vou puxar para cá Porque aqui eu já tenho cloro Quanto é que está a quantidade Aqui? 7 kg Beleza Então eu sou obrigado A tirar Deixar no vácuo Lá dentro Para que o O elemento que vai chegar Olha aqui Essa bomba aqui Acima de 500 Ela puxa Porque o oxigênio líquido Ele aglutina em blocos De 500 kg E abaixo de 10 Ela desliga E fecha isso aqui Certo? Agora para a gente entrar ali Vamos entrar por aqui Caramba Tem água aqui Mano Seca essa água aqui Vamos entrar aqui Entrar aqui Entra aqui E entra aqui Entrou um pouquinho de água ali Não tem problema Tem que desconstruir aqui Para eles conseguirem Entrar naquela parte E vamos ligar Essas duas bombas aqui Por que eles não têm acesso ali? Porque tem que desconstruir Esse aqui Para eles passarem para lá E vamos pôr prioridade 9 aqui Eu sou obrigado A deixar isso aqui no vácuo Obrigado Vamos ver a parte de baixo Ali como é Construção inacessível Ai que droga Vou ter que entrar lá de novo Só para construir aqui Mano Ou desconstruir essa turbina Para fazer uma escada Não é mais fácil Aqui Bem mais fácil E tem que desconstruir aqui Para eles conseguirem chegar ali Aí beleza Essa água aqui A gente tem que tirar Precisa que ela congela depois Faltou um cubo aqui Vai prioridade 10 Ele está com pressa Fazer tem que fazer direito Olha o tanto de coisa Que estava faltando aqui Antes de ligar o sistema Aqui está tudo certo Beleza Está tudo ok Tem um pouquinho De super resfriante no chão É o suficiente E aqui a gente já pode Começar a trazer O segundo líquido Que é a água Com prioridade 9 Morrendo de fome Mas já já vai comer José Gama Acabou de entrar Aí beleza Vamos começar a construção Aqui já dos blocos Por que essa bomba Não está puxando Hum, automação Como é que está os foguetes aqui? Esse foguete aqui Falta só mais uma viagem Para ele Hum, vamos mandar ele para cá Vai-se embora Fecha aqui Ih, temos um probleminha aqui Essa garrafa aqui De água poluída Ah, ela não está emitindo nada Então beleza Tem pouco Faltou essa escada Faltou essa escada aqui Mano Para continuar a parte Da construção dos foguetes Aí beleza Dá para alguém construir isso aqui logo Por favor Ó, tem super-resfriador aqui E aqui Só que se não tiver vácuo Aqui em cima E está alguma coisa soltando oxigênio poluído aqui Mano Tem água aqui dentro Oh, caramba Mano Tem água poluída aqui dentro Tem quanto? Nossa Tem uma quantidade suficiente aqui Para ficar soltando Vou ter que entrar lá de novo Acredita? Para secar essa água E tirar essas garrafas daqui de dentro Olha a dificuldade Para botar o sistema Para funcionar Aqui já era Ainda bem que eu tenho bastante duplicante Falar em bastante duplicante Preciso de mais Quero mais Força e maquinaria Não construtivo Anêmico Não Não construtivo Não Eu vou pegar Vou pegar Deixa eu ver quem é que vai ser Ah Quem foi o último a comentar aqui Foi o Diego Ferreira Diego Sempre comentando aí Mano Diego Opa Diego Ferreira Valeu, mano Por acompanhar o canal Brigadão Seja bem-vindo Deixa eu mudar aqui Dar uma profissãozinha Para ele Tem um monte de pontos aí Para distribuir Mas depois eu faço isso Suprir Carregamento Vai, gente Vai, gente Escaldando Aí Hum Temos um probleminha aqui Vamos ter que dar uma mexida aqui Está muito quente essa parte aqui Espera aí que a gente já vai lá Deixa eu só Vai, tira essas garrafas daqui Vai, mano Tira essas garrafas daqui Olha que porcaria Entrou um pouco de água lá Mas ela vai congelar Antes da bomba conseguir puxar Não tem problema Sério? Ninguém vai vir tirar Essa garrafa daqui? Obrigado Perdemos quase metade do episódio Para Para botar esse troço Para funcionar Sai daí Pronto Agora acho que resolveu Líquido Só tem o super-resfriador E esse aqui Aqui vai congelar depois E aqui tem que estar no vácuo Isso aí As bombas se viram ali Para tirar Certo Aqui já tem água Acho que já dá Até para dar uma iniciada No sistema Não Vamos esperar entrar no vácuo Aqui só para ter certeza Essa é a importância do vácuo Num sistema De super-pressurização Porque se chegar Um terceiro elemento O elemento que tem Menor quantidade Ele é deletado Quer dizer Todos são deletados Mas o que tem Menor quantidade É o que vai desaparecer primeiro Só esperar aqui agora Esperar a boa vontade De alguém vir aqui Construir Eu preciso resolver Esse problema Desse super-aquecimento Aqui Acho que eu vou fazer O seguinte Eu vou puxar Esse cano Para cá Na verdade Para cá E daqui Eu vou colocar Uns canos radiadores De chumbo E vou passar Por esse sistema Aqui Até aqui Esse cano Ficou fantasma Droga Aí Agora está certo E ele vai vir por aqui Vai entrar aqui E vai entrar Aqui no sistema De volta E essa junção Aqui sai Esse cano Aqui sai também E eu acho Que eu vou trocar Essa saída De líquido Aqui Vou passar Ela para cá E esse cano Liga aqui Junto com essa outra Para não pingar Aqui no cantinho Da porta Ainda não deixou No vácuo Aqui Mas está quase Certo Quando estiver pronto Esses canos Aqui Aí eu libero Tudo Talvez eu vou trocar Esse super resfriante Daqui Eu vou trocar Por outro líquido Acho que eu vou colocar Água mesmo Água poluída Talvez Essa água poluída Aqui Acho que eu vou colocar Nesse sistema Aqui Fazer uma bomba Aqui Só para Só para Encher o sistema Vou fazer Isso aqui Vou tirar Aqui não precisa Ser super resfriante Uma ponte Ligando aqui Só que depois faz Agora não precisa Fazer não E o fio Que vai dar Energia Pode ser Aqui Aí eles vão Construindo os canos Ali Aqui está tudo Certo Tampou no água Ali Eu acho Que Esse aqui Já dá para ligar Não Ainda não Ainda não Está em vácuo Ali Caramba Que demora E ainda tem Um pouquinho De dióxido de carbono Aqui Que já era Para estar sendo Deletado Isso aqui Vai congelar Tudo Antes da bomba Começar a puxar Tudo Essa parte Aqui de baixo Vai ser congelada Então está tranquilo Está vendo o tanto De preparação Que tem que fazer Para botar E eu tenho que trocar Isso aqui Desconstruir E já tem que passar Também o cano Aqui Ah legal O cano está bem Na altura Da entrada Acho que a entrada É aqui E temos aqui Outro detalhe Que os duplicantes Não conseguem Construir no meio Do foguete Mas eu acho Se eu pôr Uma ponte Aqui Eu acho Que eles Conseguem É Acho que Se eu pôr Uma ponte No meio Eu acho Que eles Conseguem Isso aqui Vai dar a volta Por aqui Vai virar Por aqui E vai subir Aqui Que vai entrar Nesse sistema Aqui de volta Está quente Aqui Está tão quente Que já está Danificando Já os Aí você Vem pra cá Este Vem pra cá Essa ponte Aqui Esta ponte Aqui E eu acho Que assim Eu consigo Construir No meio Sem precisar Desconstruir O tanque Espero Eu Então aqui Vai um tanque De oxidante Líquido Deixa eu ver Se caiu Certo ali A entrada Caiu certinho E aqui Eu vou pôr Uma saída De líquido Pra soltar O super Resfriante Aqui no chão Vou trocar Aqui Não vou deixar Super Resfriante Nesse sistema Aqui Não é muito Super Resfriante Pra Que eu vou Precisar Aqui Então é Besteira Uma saída De líquido Aqui Pra tirar Todo Super Resfriante Do sistema E a gente Vai inverter Isso aqui Esse cano Vai grudar Aqui Vou deletar Esse cano E esse cano Vai grudar Aqui Na verdade Fazer isso Agora E aí Essa água Poluída Aqui Eu mando Pra cá Com uma Ponte Direta E nada De vácuo Aqui Oxigênio Poluído Isso é Ruim Não era Pra ter Oxigênio Poluído Aqui Dentro Não acredito Que essa Aguinha Que tá Aqui Dentro Tá Fazendo Isso Não é Possível Não é Possível Nossa Tem 17 Kilo De Água Poluída Aqui É ela Que tá Fazendo Isso Acho que Aqui Mais fácil Será Que eu Consigo Quebrar Dois Blocos Aqui Com Uma Escada Só Se eu Colocar Uma Escada Aqui Eles Alcançam Um Dois Três Vamos Tentar Preciso Tirar Essa Água Poluída Dali Esse Aqui Eu sei Que ele Vai Alcançar Agora Esse Outro Aqui Eu Não tenho Certeza Se não Alcançar A gente Bota Mais Uma Escada Eu Pensando Que era Cloro Oxigênio Poluído Saiu Do Sistema Aqui Já Todo Tira Essa Saída De Líquido Aqui Pra Cá Vem Uma Ponte Agora Que vai Alimentar De Água Poluída Esse Sistema Aqui E Essa Água Poluída Vai Resfriar Toda Essa Área Aqui E Esse Cano Aqui Não Vai E E E Tarefa De Desconstrução Como É Que Tá Aqui Inalcançável Será Que Alcança Quando Construir Isso Aqui Se Não Construiu Deleta Isso Aqui Acho Que Beleza Pode Alimentar Aqui O Sistema Este Cano Aqui Liga Aqui Cai Essa Água E Constrói De Volta Rápido 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 Ó Demora Tá Vindo Olha o Tanto De Água Que Tinha Lá Mano Nunca Ia Acabar O Oxigênio Poluído Lá Dentro Chegou Mais Um Duplicante Peraí Que A gente Já Vai Dar Uma Olhada Aqui Não Tem Pressa De Fazer Bom Agora Vai Entrar No Vácuo Aqui Tá Construindo Lá Essa Bomba Vai Pichar Água Pra Cá Aqui Enquanto Tiver Acima De Zero Puxa A água Não Vai Congelar Dentro Porque É Água Poluída E Aí O Sistema Vai Ficar Funcionando O Tempo Inteiro Que Eu Tirei A Maior Parte Do Super Resfriante Daqui E Que Que Falta Aqui Eles Já Vão Construir Deixa Eu Pôr Prioridade Aqui Pra Já Liberar Essa Área Aqui Logo Será que eles alcançam a construção disso aqui? Dessa ponte? Espero que sim Porque eu não preciso desconstruir pra construir no meio Porque é uma sacanagem esse negócio do foguete T5 de tamanho Pior é o motor que tem sete, né? Tá indo pra onde essa água? Ah, ela vai voltar Peraí que ela vai voltar Quando eu construir esse cano aqui Ela volta É, vai demorar um pouquinho, né? Ainda falta tudo isso de cano aqui embaixo pra ser construído Tem três geradores sendo atualizados ao mesmo tempo E o cara Continua jogando água lá E os outros alerta amarelos São do que? Ah, tá Disfarça Ah, eles conseguiram construir a ponte Isso é uma ótima informação Quando for passar um cano pelo meio do foguete Coloca uma ponte Que aí não precisa desconstruir Pra construir de novo Só não sei se vai aguentar a temperatura O cara vai ter que fazer um bloco aqui de isolante Pra aguentar essa temperatura Um em cada Se fizer um buraco aqui já era Aqui ainda vou fazer o sistema pra pegar esse calor Essa água só vai começar a descer Depois que esses canos estiverem prontos Mas eles já estão fazendo E eu acho que eu vou ligar aqui, né? Tá no vácuo? Ah, até que enfim Vamos começar a produzir a porcaria agora do Do oxigênio líquido Tá no vácuo Beleza, agora quando eu puxar o oxigênio líquido daqui pra cá Como aqui já tem um elemento Ele vai pra onde? Vai pra cima Tá? Porque em cima é vácuo Quem tá morrendo de fome? Tá voltando já José Gama Aqui tá inalcançável ainda Porque eles não fizeram essa escada aqui, né? Aí fica difícil trabalhar Temperatura Menos quatro já Aqui é só uma questão de tempo agora Tem vinte e quatro quilos de oxigênio lá dentro Poderia ter feito uma saída Não, não poderia Não ia adiantar nada Porque ia só acumular o oxigênio É que aqui a gente produz um quilo por segundo, né? Dessa maneira aqui a gente produz um quilo por segundo Porque é o que acumula no tubo Tem que tirar isso aqui E desligar isso aqui Falar nisso como é que estão as rotinas Tem gente demais aqui Três, seis Ah não, são doze, né? Três, seis, nove, doze Três, seis, nove, doze Vamos ver se entra mais alguém Medicamento, churrasco Flatulenta eu não quero não Quero churrasco Não preciso de comida Mas o churrasquinho sempre é bem-vindo Só faltou a cerveja Desça a água no chão mesmo E como é que está a construção desses canos Tá indo, tá indo Demorar um pouquinho Mas uma hora eles conseguem terminar O importante é aqui agora Temperatura menos cinquenta Montei de água aqui Duzentos e sessenta e dois Que já está bom Já está bom A gente está dependendo desse foguete Para fazer mais super resfriante E eu queria buscar nióbio também O que tem aqui? Onde eu tenho nióbio mais perto? Acho que é aqui, né? É, nióbio aqui Aqui a gente tem fulereno Petróleo Metano Dióxido de carbono Aqui tem isorresina Fulereno e diamante Aqui a mesma Os dois são iguais É, esse aqui é o que tem nióbio Preciso buscar pelo menos uma vez O nióbio Pelo menos uma vez só Aí o restante é É no loop da termitória O cloro aqui já Já liquefez o cloro Ih, rapaz Aqui demora Para esquentar esse troço aqui Fazer um vaporzinho Aqui está configurado certo já E esses canos aqui Sai ou não sai? Está saindo E aí a gente vai resfriar Essa área E essa área aqui Ao mesmo tempo Com o mesmo Resfriador Deu trabalho, hein? Vai, a gente está vendo O tanto de detalhe Que faltava? Faltava muito detalhe, mano O vácuo aqui é Imprescidível para o sistema iniciar Por isso que é importante Que além de estar no vácuo Da gente continuar mantendo A temperatura aqui Porque se aqui virar oxigênio No caso o gás, né? No caso virar o gás O oxigênio aqui Mesmo assim a gente ainda Corre o risco de deletar Esse super resfriador Que está aqui embaixo Mesmo assim a gente ainda Corre esse risco Mas já está aqui 106 Já 107 Menos 107 Por isso que é importante Passar por aqui também Porque Essa temperatura Que está aqui Ela é praticamente A mesma temperatura Que vai estar passando aqui Então aqui a gente vai conseguir Manter O O oxigênio líquido Até o sistema inteiro Aqui estabilizar Tem bloco aqui Que está 27 graus Ainda aqui dentro Então quando O Quando O oxigênio líquido Bater nesse bloco aqui Automaticamente Como cada bloco Tem 100 quilos Automaticamente Ele vai virar gás Essa é a importância De a gente manter O sistema aqui frio Temperatura 78 Tem alguém preso Não, não está preso não Só está longe de casa Esse tanque aqui Não era para estar Prioridade 10 Beleza Volto esses dois tanques Para desabilitar O alerta amarelo E aqui faltam Alguns canos Para liberar A parte de baixo Mas o importante Para a gente É essa aqui Está menos 143 Está começando a congelar O cloro Que já era para estar Congelado faz tempo Porque é menos 100 O cloro Não, menos 34 É É, menos 34 Ele vaporiza Ah não É, menos 101 Está certo Ponto de fusão É, menos 100 Está quanto aqui Ih, está menos 70 e pouco É que eu estou olhando Dentro do cano Vamos adiantar Já essas duas bombas Aqui Vamos adiantando Essas coisas Aqui Isso aqui é o nosso Primeiro controle Depois a gente Puxa a automação Para fora Ó, já tem Super resfriador Aqui Mas aqui ainda Não tem Fecha aqui Fecha aqui Isso aqui sai Esse aqui Encaixa aqui Depois a gente Só faz a saída ali Essas bombas Não tem problema Ficar lá dentro Está congelando tudo Já lá O cloro já está Lembrando que Só vai ligar Essa bomba Quando chegar A 500 quilos Aqui dentro Então a cada 500 segundos Eu encho Eu consigo fazer um bloco De oxigênio líquido A cada 500 segundos Eita rapaz Os caras estão tentando Construir os canos Aqui Mas está difícil Mas estou conseguindo Quase lá E aí libera Essa água poluída Para o outro lado Depois eu só Deleto aqui Temos vapor Confirmado Já já As turbinas Começam a deletar O calor Vamos colocar Acima de 100 Porque aí São 300 quilos Puxado Acima de 100 Puxo Olha lá O que eu falei Aqui Caramba Deletou Super resfriante Deletou Super resfriante Ah mano Vai ter que ficar assim Agora Eu não vou Eu não vou abrir Nem ferrando Mas deletou Foi exatamente O que eu falei E aconteceu Ó Vaporizou Porque está quente Os blocos em volta Até eles resfriarem A quantidade necessária Que demora um pouquinho Tá vendo Menos 140 Tá vendo Ele está quase chegando Na temperatura Que ele se mantém líquido Aqui já está Deveria estar Porque aqui está Menos Está 13 ainda Estranho Ah não É porque aqui Está por contato E aqui está O gás Dentro do Bloco Que coisa Que coisa Olha lá Está vendo Tem oxigênio Aqui E ele não consegue Sair Quer dizer O super resfriante Que está Aí Agora tem oxigênio Líquido Ali Mas Ah mas Espera aí O oxigênio Líquido Não precisa Do super resfriante Olha como Eu sou burro Eu não preciso Do super resfriante Aqui O oxigênio Líquido Ele aglutina Em blocos De 500 quilos Essa saída Aqui Ah não Precisa sim Porque ele vai Super pressurizar Estou viajando Estou viajando Mano Vai ter que ficar assim Não vai ter jeito Aqui eu não vou Abrir de novo Se eu abrir Isso aqui Vai dar maior trabalho O retorno Aqui eu sei Que vai funcionar De boa Deixa eu dar uma olhada Aqui Quanto falta Falta pouco Agora Tudo certo Aqui Tudo certo Ali Eu tenho que esperar Ter uma quantidade Razoável De líquido Para ligar Na verdade Tudo aqui Tem que estar Líquido Deixa eu ver Como é que está Aqui de gás Está vendo Tem gás Aqui em volta Dois fizeram Uma bagunça Não conseguiram Chegar a tempo No banheiro Bom Bom Só sobeu Super resfriante No chão 51 kg De vapor Aí Terminou os canos Agora começou A puxar Água poluída Ó Rapaz Pessoal O que está acontecendo Com o meu banheiro Aqui Ih rapaz É a água Que Vixe Eu não podia Estar usando Essa água Aqui Não Tem outras Águas Para trazer Para cá Esqueci Que era Temporária Que era Só A primeira Leva Só Peraí Que já Já o banheiro Volta ao normal Já com essa Quantidade Eu não preciso Nem me preocupar Com essa Quantidade De água Que eles Conseguem Retomar O banheiro De novo Esqueci Que eu tinha Feito Essa ligação Temporária Olha o temporário O tempo Que durou Vou ter que Trazer Outra fonte De água Para cá Ó Já tem Duplicante Ocioso Tá vendo Os detalhezinhos Vão acontecendo Vão acontecendo E quando você Vai ver Já foi Quanto tem aqui 54kg De oxigênio Líquido Ainda não é o suficiente Chegou mais um Duplicante Eita Vai fazer Uma bagunça Também Medicamento Não Agora aqui Conforme eles forem Usando o banheiro Vai liberando Já o sistema Estabiliza De novo Já está Estabilizando Já aqui Já tem Água O suficiente Já E eles vão Usando os banheiros Aos poucos Olha lá E aí Como a privada Aqui Ela produz Mais água Do que entra Então O sistema Se autorregula O etanol Que eu estou usando Ali Acho que aqui Já deu Já deu Desconstruir Está baixando Já a temperatura Essa refinaria De oxilito Já era Para eu ter Desconstruído E essa bomba Sai Isso sai Isso sai 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 Eu tenho que Me preparar Já para o próximo Foguete Vamos ligar Por que Essa bomba Está puxando Meu Deus Ela está puxando Miligramas Aqui Aí vai E deleta Meu retorno Também Aí fica Uma beleza Olha como Enche rápido Muito mais rápido Do que O oxilito O oxilito É muito ruim Caramba Esqueci Não dá para construir Em cima do tubo De tráfego Ele vai sair Ele vai sair Automático Assim que estiver Pronto É Não produziu O suficiente Ainda não Esse é o problema Um quilo Por segundo É pouco Naquele outro sistema Que eu fiz Na base De oásis Era muito rápido Produzir Mas também Gastava Uma quantidade De energia Absurda E é o que A gente tem Nessa base Energia Absurda Fora 436 quilos De hidrogênio Por bloco Aqui Eu tenho Cadê Olha o tanto De etanol Que eu tenho Aqui para gastar Para esbanjar Isso aqui É para esbanjar Não é nem para gastar Isso aqui É para jogar fora Então Eu tenho A leve impressão De que Eles estão Brigando aqui Olha lá Ele está Matando Os bichos Do óleo Porque tem Ovo Aqui O sistema De Olha lá Ele está Matando Os bichos Do óleo Show Muito bom Então Está confirmado O oxigênio Líquido Com Ressalvas 73 quilos Por bloco Aqui Tem mais Um pouquinho Tem mais Um pouquinho Aqui Gás É Acabou Todo o oxigênio E o gás Que tinha lá dentro E agora Aqui eu dependo Da geração Aqui Está pingando Aqui Um quilo Por segundo Então Aqui É Tanque Líquido Bom Eu queria Lançar Esse foguete Nesse episódio Mas eu acho Que ainda Não vai Dar Não Tem que Deixar Produzir Mais uma Certa Quantidade A gente Se vê No próximo Episódio Valeu Mano Eu vou Ter que Criar Eu vou Ter que Fazer Um Sistema Igual Aquele De Oasis Vai Ser muito Lento Aqui Um Quilo Por Segundo Não Dá Não É Muito Pouco Muito Pouco Ou Trazer Mais Bombas Para Cá Muito Pouco Isso Aqui Não Gostei Não Gostei Não A gente Se Vê No Próximo Episódio Valeu E Falou Ih Esqueci De Ligar Isso Aqui Valeu Falou É Isso Aí Pessoal Se você Curtiu Não Esquece Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva-se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Vídeo Tchau, tchau.